Aí os caras, não sei, não foi o que inventaram. E tem o Dodô que tocava... Dodô e Gilbala, né? O batidão de jampa. E Dodô tocava a bregadeira também. Eu acho que Dodô começou na... Até pelo nome, né? O trator da bregadeira. Tocava a bregadeira e depois comeu. Não lembro. Ele trocava a batidão de uns tempos pra cá que ele colocou a bregadeira. Até porque esse nome, bregadeira, é tipo... O piseiro e a pisadinha, entendeu? Porque a bregadeira é a mesma coisa que a rochadeira, velho. Se você for... É a mesma coisa que a rochadeira. Porque eu não sei se tu é acostumado muito a ouvir a rochadeira antigamente. Mas se tu pegar um CD da banda Luxúria, tu pegar um DVD da banda Kit Lusão, Gasparzinho, tu vai ver que as batidas são tudo diferentes. Só muda a percussão e as viradas. E por que a bregadeira não se encaixa dentro da rochadeira? Tu já parou assim pra... Eu não sei, mano. Antes eu pensava que a diferença entre bregadeira e a rochadeira era o pedal. Porque tinha uma... Tipo, a bregadeira é só três kicks, né? Aí tinha umas bandas de arrochadeira que fazia... Eu achava que a diferença era essa, mas não tem banda de arrochadeira que é os três pedal do mesmo jeito. Não tem diferença. Eu não sei, mano. É tipo que hoje em dia não tem a pisadinha. A pisadinha é a mesma coisa do piseiro. Sabe o que a galera foi lá e botou piseiro? A mesma coisa da rochadeira. A galera tipo assim, pode ser que tem alguma diferença que a gente não saca, né? A galera que vem aí desde as antigas sabe falar a diferença, mas particularmente... É outra questão também que... E hoje em dia a rochadeira que é a do gato preto não tem nada a ver com a rochadeira antiga. Tem nada a ver. Tudo se modernizou, né? Outra coisa que eu... Até um dia nós estávamos conversando no Instagram foi a questão da pisadinha, né? Que eu perguntei aí, Bil, o que você acha do piseiro, da pisadinha? Você falou, não. Eu comecei a escutar a pisadinha e pra mim quem criou o movimento foi Nelson Nascimento. E até você citou a cintura de mola que naquela época também fazia... Foi. Que ele tocava tipo aquele... Mano, eu não sei se é Vandeirão. Que é... Aí depois... Aí eles pegaram e tocaram algumas músicas de pisadinha também. É. Que eu falei era... O cintura de mola e o sem preconceito. Que era essa... Pegar... Tipo a do Washington brasileiro, né? Eu sei. Aí o cintura de mola também tocou pisadinha. Eu lembro. Mas tu tem essa concepção assim de que o Nelson Nascimento foi o criador mesmo da pisadinha ou piseiro? Ou tu acha que pisadinha é uma coisa e piseiro é outra? Mano, tipo, o piseiro só mudou o nome. Mas é a mesma coisa. Não tem diferença, mano. A batida entre... A batida... O ritmo é a mesma coisa. Só mudou o nome. E agora por que a galera começou a chamar de piseiro, eu não sei. Mas tu acha que quem criou mesmo a pisadinha? Breg Vinho ou Nelson Nascimento? Eu acho que Breg Vinho. Tu acha que o Breg Vinho? Foi. Pelo que ele falou, a ideia bate. Tipo assim, o Nelson nunca se pronunciou, né? Ele não sabe a versão dele. É, tem que ver. Mas pelo que o... A história que... Como é o nome do vocalista do Breg Vinho? Tu sei só. Homero. Homero Silva. Pela história que ele falou, eu acho que foi eles mesmos. Aí tu tem essa dúvida. Até o Rio da Canta entrevistou para o nosso canal e para nós tirar essa dúvida que ele não fala em canto nenhum. Aí a galera fica naquela, na dúvida, né? É. Aí tipo assim, ele... O Romero, né? Eu vi o documentário lá dele e pela forma que ele fala, se bate. Porque ele falou que o cara chegou com o teclado e tinha um ritmo de fandango, né? Tinha um ritmo de fandango. E aí eu fui ouvir o fandango raiz, né? Para ver como era. E realmente parece. Tá ligado? Parece. Aí ele só mudou. Agora, o que eu achava feio na pisadinha dos primórdios é a levada do baixo e a guitarra. Era diferente. Hoje em dia é aquela... e antes era aí fica coisa meio quebrada. Acho que tipo assim, melhorou, né? Aham. Mas é interessante isso, porque até hoje também a galera tem essa dúvida. Quem criou, quem não criou. Mas o importante é que o negócio evoluiu e hoje está aí brumando para todo mundo. É porque tipo assim, às vezes... Como é que se diz? Tem gente que gosta de pesquisar e ir a fundo. Tipo, eu gosto de pesquisar e ir a fundo. Mas às vezes muita gente não se interessa por isso. Exatamente, velho. Aí tipo... Aí o artista também ele nem vê espaço para falar, porque a galera não se questiona sobre isso, né velho? Tem muita gente que tem aquela preguiça de pesquisar. Mas eu gostei muito do teu ponto de vista sobre isso. Até porque também gera um comentário. Porque até esse exato momento muitas pessoas falam que tinha sido Nelson Nascimento. As pessoas falam que foi bregui. Então tu falando isso aí também gera uma dúvida na cabeça de algumas pessoas para tentar pesquisar, né velho? Porque eu acho que... Eu acho que ninguém está errado de canto nenhum. Acho que todo mundo defende aquilo que você acredita, velho. Não é igual tipo assim, outros gêneros musicais que tipo... O exemplo. Pouca gente vai conhecer, mas o punk rock é... Nos Estados Unidos começou um movimento e na Inglaterra começou outro. Tanto que os dois se chamam punk rock, mas as sonoridades são completamente diferentes. E no caso do piseiro tem o do bregui e vinho e tem o do Nelson Nascimento, mas são a mesma coisa. É, exatamente. É a mesma coisa que nós estávamos falando da rocha e da... Da rochadeira e da brigadeira. A mesma coisa, velho. Só muda o nome.